Hoje nós vamos falar de bronquiolite. Se você quer saber os sintomas de bronquiolite, como identificar a bronquiolite, fique comigo até o final desse vídeo. Nós estamos passando por uma fase de surto de bronquiolites. Os hospitais estão lotados, os pronto-socorros estão lotados de crianças com bronquiolite. Quais são os sintomas então, doutor? O sintoma da bronquiolite é aquela criança que começa com tosse, com o peito chiando e pode ter falta de ar e pode ter febre. A bronquiolite, em geral, ela dá febre, uma ou duas febres. Pode durar até três, quatro dias, mas uma febre ou duas por dia é aquela criança que começa a ficar com tosse, começa a dar uma tosse que começa seca e depois o peito fica cheio, como se fosse, para quem já tem uns menininhos que chiam, bem parecido com uma asma. Só que a bronquiolite é causada por um vírus. Pode ser o rinovírus, o mais comum, mas pode ser o influenza, outros rinovírus também. O que eles fazem? Eles atacam as vias aéreas superiores e a árvore brônquica. Então, ele ataca os brônquios, causando uma inflamação brônquica. Num neném muito pequenininho, as vias aéreas são muito pequenas e isso faz com que, quando o ar passa por aquela secreção, cause um chiado. Então, fica causando uma ronqueira no peito, como se um piado ou um chiado no peito. Tá bom? O que isso pode acontecer? Isso pode obstruir as vias aéreas e começar a causar falta de ar. Quais são os sinais de gravidades? Quando é que eu preciso ficar preocupado quando o neném tiver sinais de gravidades, que são as gemências, né? Criança que para de mamar é sinal de gravidade. Criança que para de se alimentar. Criança que fica quietinha fora da febre. Quando está com febre, até eu fico quietinho. Mas quando a criança já passou a febre e parou de dar risada, parou de sorrir, não quer se alimentar, é um sinal de gravidade. Criança que não mama é sinal de gravidade, gente. Tá bom? E outro é gemência ou tiragem. O que é tiragem? Por exemplo, quando a criança começa a bater os narizinhos aqui, quando começa a afundar aqui, ó, a fúrcula, que é esse lugar aqui do pescoço, e quando começa a fazer aquela respiração que afunda aqui na barriguinha. São sinais de gravidade. Esse caso precisa de passar no médico, precisa de hospitalização, vai precisar de medicação para tratar. Como é que trata isso, né? O tratamento da bronquiolite até hoje é muito controverso. Existem alguns lugares que tratam com corticoide, outros que tratam sem. Lugares que usam azedromicina, lugares que usam sem. Lugares que usam só oxigênio e fisioterapia. E o tratamento da bronquiolite segue controverso. A maioria das vezes tem quadros de, pode ter infecção bacteriana junto. Então, por isso que às vezes algum pediatra passa o antibiótico. Mas o antibiótico não serve para a bronquiolite. A bronquiolite é tratada com, em geral, com higiene brônquica. Então, se você fizer uma inalação, você ajuda a estimular a tosse e tirar aquela secreção. Lavar as vias aéreas e fazer, no caso da gravidade, colocar no oxigênio. E esperar o quadro passar esse ciclo, né? Então, hidratar muito bem o neném. Fazer ele mamar, fazer comer direito. Doutor, bronquiolite ataca só criancinhas? Não, a internação maior da bronquiolite é em bebês abaixo de 2 anos e em vovôs acima de 60. Então, inclusive, existe uma vacina para bronquiolite já, que já está disponível no Brasil para idosos acima de 60 anos. Por enquanto, só na rede privada. Se você tem mais de 60 anos, se você conhece alguém que tem mais de 60 anos, você pode procurar uma clínica de vacinação e se vacinar contra o vírus sensencial respiratório, que é o principal causador de bronquiolite. Já existe uma vacina, que dentro em breve deve estar no Brasil, dependendo de como você estiver nos assistindo, talvez já até esteja, que é uma vacina que você dá na gestante, ela produz anticorpos e protege o neném nos primeiros 6 meses de vida. Olha que genial! Então, o tratamento da bronquiolite, ele já começa pela prevenção. Se você tem um bebezinho pequeno, evite de sair com ele agora nessa época do ano, a não ser que seja necessário. Evite aglomerações, porque onde tem aglomerações, tem gente doente. E como isso é um vírus, se você estiver em uma aglomeração, essa criança pega esse vírus e ela começa a ter todos esses sintomas. Gostou desse vídeo? Compartilha, curta, manda aí para a sua família, coloca no grupo da família, porque vale a pena. Um abraço, fica com Deus!